Mulher Favorou Oh, coitado, os homens acham que tão abafando Pega a balada, não pega nada E sai falando que as minas tão pirando Mas na verdade a gente usa e abusa do corpinho Saradinho e da grana dos bobão Que vai pagando e nós gostando Que vai bancando e nós vamos zoando Se liga gostosão no que agora eu vou dizer A gente é que te usa pra fazer o trelelê O mundo agora é nosso, tá sabendo se é mané Que o homem tá se achando e é brinquedo de mulher Oh, a mulher dominou Oh, mulher favorou Oh, a mulher dominou Oh, mulher favorou Tá tudo errado Oh, coitado, os homens acham que tão abafando Pega a balada, não pega nada E sai falando que as minas tão pirando Mas na verdade a gente usa e abusa do corpinho Saradinho e da grana dos bobão Que vai pagando e nós gostando Que vai bancando e nós vamos zoando Se liga gostosão no que agora eu vou dizer A gente é que te usa pra fazer o trelelê O mundo agora é nosso, tá sabendo se é mané Que o homem tá se achando e é brinquedo de mulher Oh, a mulher dominou Oh, mulher favorou 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 Oh, mulher favorou